Amado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que maravilha! Vamos iniciar o nosso quinto dia da novena, pedindo para a cura de traumas, oração para a cura de traumas. E antes de darmos início, eu queria compartilhar um testemunho da dona Rita que nos encaminhou. Ela diz o seguinte, eu comecei a fazer ontem a novena de cura dos traumas, e assim que comecei a fazer, me veio realmente o que há anos estava guardado em meu subconsciente. Isso veio à tona. E começou a me dar sonolência e uma sensação de leveza. Fui até o quarto e adormeci por alguns minutos. Acordei e continuei a fazer o que estava por fazer. Hoje eu consegui falar sobre o trauma, sem mágoa e sem ressentimento. Esse assunto eu comentava apenas com a minha mãe. Me sinto leve e abençoada, preparada para continuar com muita fé. Gratidão aos idealizadores do canal, orações e canções. Graças a Deus. Esse aqui é um testemunho, mas sempre chega até nós. Bons testemunhos, pessoas comentando de graças que eles estão alcançando. Por isso, no nosso horário, de 12h30, às 14h30, é sempre para rezarmos. Fazemos as nossas novenas. Então vamos dar início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinto dia, oração para a cura de traumas. Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que Tu me ouves, penetras e vês. Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim. Olha para a minha vida, para todos os acontecimentos do meu passado. Tu sabe, Senhor, o quanto me custa sofrer por lembranças dolorosas e traumas. Sei que Tu não te alegras com o sofrimento dos Teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Orna-me paciente e compreensivo, simples e modesto. Neste momento, ofereço-Te todas as minhas preocupações, angústias e sofrimentos, para que eu seja mais digno de Ti. Liberta-me no poder do Teu nome de todos os traumas. Toma presente ao Senhor, neste momento, todos os Seus traumas, todas aquelas lembranças dolorosas. Mas o bonito é isso, é quando nós lembramos dessas dores na oração. A ilha e oscura. Apresente ao Senhor os Seus traumas. E trazem consequências à minha vida hoje, até impedindo-me de amar e de viver a Tua Palavra. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos sofrimentos do Teu Filho Jesus, que, por amor aos homens, deu a vida no alto da cruz. E agora, eu Te peço, Senhor, ajuda a todos os que sofrem de distúrbios emocionais, doenças psíquicas, e dai a todos a plenitude de vida que só Tu podes nos conceder. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em vendação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre por aí. Amém. Neste momento, abençoam Deus, cuja palavra santifica todas as coisas. Abençoai neste momento a água, a vela e os remédios. Por intercessão de São Judas, a Deus, santo das causas impossíveis. Que eu abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por rezar mais um dia comigo, essa novena, o quinto dia. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de dar o seu like, de compartilhar esse momento para que outras pessoas também possam fazer acontecer a cura dos traumas. Unido sempre, aumentando a nossa comunidade de fé, orações e canções. Muito obrigado, que Deus abençoe.